O América na Pressão Neste momento Tira de fora Olha a bomba Com o Kevin Olha o Kevin Amigão Foi levando o Kevin Aí Ajeitou Pegou E primeira Roubada de bola Do Kevin Por baixo No carrinho Sem fazer a falta Kevin domina Kevin lança Na ponta direita A bola é boa Einstein Linha de fundo Gira um lado Para o outro Dribla bonito Ali O volante Da equipe Do América Mineiro Kevin Quarta de cabeça Zaga americana Kevin Lançou Boa bola Bola sobrou Eric Marcos Travado Na hora H Kevin Jogada arriscada Mas se deu bem Mostrou categoria E o Kevin O dominou Girou Bateu Pedro soltou Wendel Defendeu E a zaga Chega aliviando Também Descobriu Kevin Boas condições América na área Pintou Desvio Descobriu Jogando curtinho O América Mesmo com três Jogadores do Atlético Olha só o passe Para o Everton Limpa o marcador Não conseguiu Everton Toque no meio Campo Mais uma vez Kevin Capitão da equipe Fazendo a movimentação Consegue o desarme O Kevin Kevin Suspende Para Renato Marques Girou A defesa do feixe Alex Afasta parcialmente O perigo Ela vai sobrando Ainda com o América Vem o Kevin Se manda o volante Tentou o cruzamento Boa jogada individual Invadiu a área Vem bola Mais atrás Kevin Kevinho Na área, pintou. Vem a América, o tio. Eu disse, vem a América. Boa abertura, vem. Boa abertura, vem. Boa abertura, vem. Boa abertura, enganou bem a marcação. Devolve para Enio. Levantou na área, afasta, de qualquer maneira, Kevinho. Levantou na área, afasta, de qualquer maneira. 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 Obrigado.